Música Pois é Rosimara, hoje tem jogo no estádio da Colina a partir das 20 horas É as meninas do futebol feminino de Iranduba que vão enfrentar o Vitória de Pernambuco Pela segunda fase da Copa Brasil Feminino E quem traz todas as informações é o técnico do time, o professor Olavo Dantas Professor, hoje tem jogo, as meninas de Iranduba vão enfrentar o Vitória De Pernambuco, ontem também teve treino, como é que foi o treino, como é que está a preparação do time? A gente tentou se preparar da melhor maneira possível para esse confronto de hoje Sabemos a dificuldade que nós vamos ter, já vista a qualidade da equipe adversária Que hoje é a segunda dentro do ranking da CBF Mas a gente vai tentar fazer uma grande partida para que a gente possa ir para Santo Antão E quem sabe na próxima semana possamos consolidar uma classificação para a terceira fase da competição Vai haver alguma mudança no time? A equipe a princípio é a mesma que enfrentou a equipe do São Raimundo A gente realmente teve alguns problemas de lesão durante a semana Mas as meninas se recuperaram E a expectativa é de que todas possam estar participando da partida E posso estar fazendo um grande jogo E quem sabe sejamos presenteados com um belo resultado Essa é a primeira vez que os times se enfrentam? É a primeira vez, o Vitória de Santo Antão é uma equipe que sempre chega na fase final da competição É uma equipe muito tradicional, uma equipe que inclusive já sediaram Libertadores da América Então a gente sabe das dificuldades que vamos ter Sabemos do potencial da equipe delas e a gente vai tentar surpreender Qual a importância dessa vitória do time feminino de Irandoba aqui dentro de casa? A princípio a gente está enfrentando, vamos colocar assim, a melhor equipe desde o início do nosso trabalho Em relação a questão de ranking Com certeza uma vitória vai dar muita moral para a equipe Vai fazer com que a equipe vá para Recife com boas possibilidades de classificação Mas a gente sabe das dificuldades do jogo, sabemos que vai ser muito difícil Mas a equipe está muito focada na possibilidade de um grande resultado Muito obrigado professor, sucesso para o time Se você quiser conferir, é hoje à noite no estádio da Colina A partir das 20 horas, o time feminino do futebol feminino de Irandoba Enfrentando o Vitória de Pernambuco Rosimara, volto com você